Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo, hoje eu vou fazer bolo zero açúcar você que está assistindo o vídeo, deixa seu like, se não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever e ativar o seu sininho, assim você fica por dentro das novidades do canal Cássia Ternura vou preparar esse delicioso bolo zero açúcar, zero farinha de trigo, super saudável e fácil de fazer acompanhe o preparo, vamos lá! pessoal, agora eu vou mostrar para vocês os ingredientes que eu vou usar para fazer o bolo zero açúcar aqui eu tenho quatro bananas bem madurinhas, um copo de 200 ml de leite desnatado, uma colher de sopa de fermento em pó um ovo, uma colher de sopa de manteiga, estou usando pessoal essa manteiga aqui, você pode usar a manteiga da sua preferência e vou usar também aveia em flocos, pode ser flocos fino ou flocos grosso, tá pessoal? fica aí da sua preferência a quantidade, vocês precisam acompanhar o preparo do bolo, porque eu vou acrescentando aos poucos, até dar o ponto da massa esses são os ingredientes que eu vou usar para fazer o bolo zero açúcar vamos lá para o preparo! e vamos lá pra vocês! E aí E aí Ó E aí E aí Amém. 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 Agora eu vou levar o bolo para assar por 30 minutos. Assim que o bolo ficar pronto, eu volto para mostrar para vocês. Porque agora o bolo zero açúcar vai assar. Eita delícia! O bolo zero açúcar ficou pronto, pessoal. Chegou o grande momento. Agora eu vou experimentar o bolo zero açúcar. Eita delícia! O bolo zero açúcar. O bolo zero açúcar. O bolo zero açúcar. Eita delícia! Eita delícia! Tchau, tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Espero vocês nos próximos vídeos. Um beijo e um abraço ternurinha para cada um de vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho